E aí meus amigos, a FZ25 saiu de linha lá na Índia e a MT-03 entrou no lugar. O que será que tá acontecendo? Vamos discutir no vídeo? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, é o seguinte 19, nunca foi 20. Em exclusividade agora na parte da tarde, o Bill Motoka trouxe um vídeo muito informativo pra gente, que foi, ó, me fez pensar bastante a respeito da nova estratégia que a Yamaha pode tá adotando e tem tudo a ver com o que eu vou falar pra vocês agora, beleza? Então muita coisa pode mudar, muita coisa pode vir por aí e pode ser que aconteça inúmeras mudanças, pode ser que não aconteça nada, da mesma forma que o Bill levantou também a informação que pode ser que não mude, pode ser que eles apostem as fichas totalmente na MT-03. Eu acredito que não seja isso que aconteça, eu acho que eles vão trazer uma nova FZ25 ou FZ30, tudo bem. Mas vamos ver o que vai acontecer e a gente vai ver tudo isso agora, beleza? Lembrando, pessoal, estamos fazendo um sorteio aqui no canal, participe adquirindo qualquer número de cotas aqui na nossa premiação, que assim que a gente terminar essa, nós vamos rifar uma moto aqui no canal, beleza? Então, só preciso terminar essa daqui pra gente dar continuidade pra outra. Lembrando, se você precisa de um seguro, faça um seguro pra sua moto com o Eitor Santana. Aqui embaixo na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? É nóis, vem comigo então. Bom, cá estamos nós no site da Yamaha na Índia. E como vocês podem ver, a MT-03 já tá aqui, é uma moto nova, tá? E agora a gente vai entrar aqui no catálogo, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Então, a MT-03 tá do lado da R3, tem a R15M, que é linda demais essa daqui, tem a R15V4, a edição GP, né? Que também é muito bonita, né? A MT-15 também. Temos a R15S, essa é a que veio pro Brasil com o banquinho da versão 4.0, mas é essa moto que veio pro Brasil, beleza? E como vocês podem ver, a FZ25 não está mais no lineup da Índia, né? Nenhuma das ações da FZ25 está mais no site da Índia. Isso nos leva a crer que mudanças estão vindo, tá? Ah, Mara, mas eles estão atualizando pra nova lei de emissões de poluentes. Lá na Índia, tá? Lá na Índia já aconteceu essa mudança pro BS-6 e não teve mudança nenhuma na FZ25. Levantou duas hipóteses aqui agora, né? Eles podem estar apostando todas as fichas na MT-03 e tirando a FZ25 de lá, né? Pode ser que eles não viram mais um norte por lá. E segundo o Bilmotoca, ele disse que lança primeiro na Índia e depois lança nos outros mercados, por aí afora. Eu, pra mim, eu pensava que a FZ25 era um projeto meio que brasileiro, né? Mas segundo o Bilmotoca, lança ela primeiro e muda pra cá. E o que nos leva a crer disso tudo é que faz muito sentido, né? Eles podem estar pensando em tirar a FZ25 de linha pra manter só a MT-03 no line-up da Índia. Pra continuar ali com uma moto mais diferenciada que agora nós temos, né? A parte RT-R310, temos também, por mais que é monocilíndrico, é uma moto muito tecnológica, muito diferenciada, com design muito agressivo. Também temos a moto da BMW também, né? A R310 também que está por lá. Temos inúmeros lançamentos que estão pintando por lá. Então a Yamaha, ela tá tendo essa necessidade de trazer mais uma linha da MT. Pelo que eu vi na mídia indiana, tem outras linhas da MT, outra linha da MT pra chegar por lá também. E isso leva também, deixa ali um parêntese muito grande, porque pode afetar no Brasil. Lembrando que o motor que tá aqui no Brasil já foi adequado pro BS6 e mesmo assim eles tiraram agora a FZ25 de linha lá na Índia. Isso, meus amigos, pra mim não é coincidência, tá? Não é coincidência, beleza? Vale lembrar também que aqui no Brasil tem mais um investimento correndo até 2025, tá? E tem muita gente que fala, né, que a Yamaha é uma imprensa morta, que não tá nem aí com o mercado. Bom, pelo jeito, não estamos vendo isso. A Yamaha, ela tá se posicionando ainda mais no mercado externo. E isso com toda certeza vai refletir no mercado interno aqui do Brasil, porque não pode deixar do jeito que tá. A Yamaha sabe que a Embajage, Embajage chegou agora, né, por mais que não tenha linha de produção e tudo mais, mas sabe que quem tá na linha, quem que tá na mira da Embajage é ela. Então, a Yamaha, eu tenho certeza, eu aposto me assiste que tem grande chance de vir uma FZ25 nova, ou então uma possível FZ30 lá fora, né, um motocilíndrico voltado à economia, na mesma pegada ali da CB300, por exemplo. Porque a FZ25 lá na Índia tava perdendo top speed até pra R15, meu amigo. Então, a FZ25 tem que ter uma atualização mesmo, tem que ter ali uma mudança, porque senão não vai conseguir acompanhar o mercado. O que eu sempre venho falando pra vocês, é FZ25 do jeito que tá, não irá acompanhar o mercado com as mudanças que estão vindo, né. Não é questão de ser fanboy, não é questão de ser yamarreiro, rondeiro, bajageiro, não. É um mercado que está em constante evolução, constante mudança, pede um posicionamento mais agressivo por parte da Yamaha. Não tem jeito, tá, a Yamaha, se ela continuar nesse modo desoperante, ela vai perder muito mercado, muita coisa vai acontecer e a Yamaha vai deixar de ganhar uma boa parcela com tudo isso. Eu acredito que a FZ25 possa vir repaginada lá na Índia primeiro, tá. Podemos ver ou um projeto totalmente novo, que é uma FZ30, por exemplo, pra quem sabe, ou pode continuar só com a linha MT-03 lá fora. Eu preciso da opinião de vocês, tá. Aqui no Brasil nós já temos também informações do Oráculo, pelo Bill também, né. O Bill é um cara que tem muita reciprocidade, é um cara que tem muita moral no meio do motociclismo. E ele já disse, o Oráculo já disse, né, pro Bill, que aqui no Brasil a FZ25 não vai subir a cilindrada, tá. Vai continuar desse mesmo jeito, eles vão adequar o motor, eles vão adequar o motor e vai continuar a mesma moto aqui no Brasil. Vai ganhar umas mudanças ali de design, pode ser que não ganhe nada, né. Pode ser, mas segundo ele, vai ganhar e vai continuar essa mesma moto. Pode ser que aconteça aqui no Brasil a mesma coisa por hora, tá. Porque lá na Índia aconteceu isso, na Índia aconteceu isso. Eles atualizaram o motor do BS6 e a moto continuou do mesmo design. Não mudou em nada, só adaptaram o motor pra novas leis de poluentes da Índia, que é o equivalente ao Promult M5 aqui no Brasil. Então eles podem estar fazendo a mesma coisa que fizeram lá, pode estar fazendo aqui no Brasil. A gente pode ver esse motor indo por mais uns dois anos aqui, isso é fato. Mas eu acredito que lá fora a FZ25 vai ganhar uma atualização primeiro do que chegar aqui no Brasil. E a moto que chegar por lá, meu amigo, vai ser um divisor de águas muito grande pra Yamaha na Índia. Afinal de contas, é o maior mercado de motos hoje, é o mercado indiano, né, meu parceiro? É muita moto correndo por lá e é lógico, né, por questão assim de lógica, que a Yamaha traga uma mudança primária no mercado externo do que aqui no Brasil. Nós queríamos que fosse aqui no Brasil, né, um projeto da FZ30, por exemplo, já fosse lançado por aqui. Mas eu acredito que se acontecer um projeto da FZ30 com motor de seis marchas, um motor mais tecnológico, irá acontecer na Yamaha da Índia primeiro e posteriormente chegará aqui no Brasil. Já que todas as motos que estão aqui no Brasil hoje, FZ15 e R15, são projetos indianos, tá? E chegaram no Brasil posteriormente, beleza? Quem sabe também pode pintar uma MT15 no futuro, né? Quem sabe, hein? Mas devido às últimas informações, a gente não pode abaixar muito as fichas nisso, não. Beleza, meus queridos? Esse foi o vídeo, foi um vídeo mais rápido, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!